E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, saiu agora há pouco, tá? Parece que o Japão vai sim deixar fazer a introdução da lei do Escreveu Não Leu o Pau Comeu, tá? Só que para Osaka, Hyogo e Miyagi, olha só. Japão vai permitir que Osaka, Hyogo e Miyagi tome medidas mais rígidas contra o coronavírus. É a famosa lei do Escreveu Não Leu o Pau Comeu. O governo japonês decidiu permitir que as prefeituras de Osaka, Hyogo e Miyagi tomem medidas mais rígidas contra o novo coronavírus, uma vez que foram atingidas pelo ressurgimento de novas infecções, diz as autoridades na quinta-feira. As três prefeituras serão as primeiras a endurecer as medidas anti-coronavírus, de acordo com uma lei revisada que entrou em vigor em vevereiro, que abriu caminho para que as autoridades locais imponham multas às empresas que não cumprirem as restrições, como os horários de funcionamento. E para as pessoas também, tá? As pessoas que foram, que foram, no caso assim, entre aspas, interrogadas, tá? Sobre o dia-a-dia dela, para onde que ela foi, o que ela estava fazendo e etc. Se não responderem ou mentirem, também é multa, tá? Então é a famosa lei de Escreveu Não Leu o Pau Comeu. As medidas devem ser implementadas do dia 5 de abril a 5 de maio em Osaka e nas cidades vizinhas de Kobe e Ashia, Nishinomiya e Amagasaki, no oeste do Japão, bem como Sendai, no nordeste do Japão, disse ministros responsáveis pela resposta do vírus, no caso, o Yasutoshi Nishimura. O governo deverá aprovar formalmente a decisão no final do dia e anunciará tal designação para as prefeituras de Okinawa e Yamagata. Um novo esquema introduzido pela revisão permite que o governo declare uma situação considerada à beira de um estado de emergência e deixe o governo municipal designar as cidades e as vilas sujeitas às restrições mais duras. Só para vocês terem ideia, no caso de Osaka, ontem, foram 599 casos. Então está subindo, está muito mais alto que Tóquio. Então, em caso, Osaka ultrapassou Tóquio no número de infectados. Então já deu para vocês terem ideia, né? Mas continuando. O governo central está planejando pagar até 100 mil ienes, o que daria 903 dólares, para as pequenas e médias empresas que atenderam os pedidos de redução do horário de funcionamento sob a designação e até 200 mil para as grandes empresas. Isso é o governo federal, tá? No governo federal japonês. Mas é uma coisa estranha, sabe por quê? Quando eu estava no estado de emergência, o governo federal, no caso assim, o governo central japonês, ele pagava só 60 mil. No máximo o teto era 60 mil por dia. Agora até 200 mil para grandes empresas e 100 mil para pequenas empresas, alguma coisa está errada aí. Então, alguma coisa aí, vou desconfiar porque tem alguma coisa estranha aí. Mas, continuando. A decisão veio depois que o governador de Osaka, Hirofumi Yoshimura, pediu a designação, dizendo que a prefeitura já havia entrado numa quarta onda de casos de coronavírus. Sim, porque eu havia gravado ontem um vídeo falando, esse vídeo está aqui no canal. E ele, palavras dele, tá? Dizendo da quarta onda já, em Osaka. Então, já viu. Suas infecções diárias ficaram em 599 na quarta-feira. Como eu havia falado ontem. Né? 599. Superando os 414 casos de toque. Então, você vê aqui, ó. Osaka deixou toque para trás de velho. Né? Na casa das infecções. E nessa brincadeira toda, Como o governo central não quer ficar fazendo declarações de estado de emergência, quer deixar isso na mão dos governadores, por isso que ele fez a lei do escrever eu não leio o palco meu. Aí, se não resolver isso, aí entra com estado de emergência. Só que ficou estranho, tá? Porque o estado de emergência, o governo central pagava no máximo 60 mil. Agora tá querendo pagar até 200 mil? Tem algo errado aí. Né? Então, eu não sei o que é. Tá? Mas tá totalmente estranho. Os valores estão muito absurdos. Estão muito acima do normal do governo central japonês. Né? No caso, o governo federal. Então, eu não sei o que está acontecendo. Tá? Difícil dizer. Até porque o governo Suga, ele é totalmente imprevisível. Como já deu pra vocês que acompanham aqui no canal. No caso, você que acompanha o canal. Já deu pra ter uma noção. Que ele fala uma coisa, daqui a pouco ele já muda de ideia. Da mesma coisa, os ministros dele dão indicações de uma coisa, fazem outra coisa e promulgam outra coisa. Então, você vê que são situações diferentes, de coisas diferentes. Né? Pro mesmo contexto. Então, fica realmente complicado. Mas é isso aí, família. Então, prestem atenção, tá? Vou repetir mais uma vez. As cidades, no caso, Osaka e nas cidades vizinhas de Kobe, Ashia, Nishinomiya e Yamagasaki. Bem como Sendai, né? Vão entrar na lei do Escrevendo Leu o Pau com o meu, tá? Então, pra você que mora nessas regiões, fique em alerta. Tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.